Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple lançou o iOS 15 Beta 5 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bora! Bom gente, vamos lá, o iOS 14.7.1 atualmente vai chegando na sua reta final Mas a Apple ainda deve lançar o iOS 14.7.2 ou o 14.8 antes do lançamento do iOS 15 O iOS 15 Beta vai chegando no seu final e hoje foi lançado o 15 Beta 5 A Apple hoje também lançou o iPadOS 15 Beta 5 e também o TVOS 15 Beta 5 E o iOS 15 Beta 5 chegou aqui pesando 1,05 GB É uma atualização mais leve em relação às outras, né? E eu não consegui atualizar aqui no meu iPhone SE porque eu perdi o perfil E o Beta Profiles não está funcionando hoje Então por isso não está funcionando aqui a atualização Eu atualizei só aqui no meu iPhone 12 Mini Quando o Beta Profiles voltar, aí eu atualizo aqui o iPhone SE de primeira geração também Então o iPhone SE de primeira geração está no Beta 4 Aí a gente pode fazer um comparativo rápido aqui Gente, fica ligado aí que eu vou trazer um vídeo aqui de como sair do iOS 15 Beta Depois que for lançado a versão oficial É bem mais fácil do que sair agora para o 14.7.1 no caso E é muito fácil Eu vou trazer um vídeo aqui, é só você seguir direitinho, beleza? O iOS 14 deve atualizar até o 14.8 justamente para quando for lançado o iOS 15 oficial Não ter mais o problema do Pegasus, né? Daquele Spyware que eu falei pra vocês Então por isso que ele deve chegar até o 14.8 Então agora vamos aqui para o iPhone SE e atualizar ele para o iOS 15 Beta 5 Vamos lá Bom gente, vamos lá Essa proteção de tela aqui, esse papel de parede é do AR7 E vai estar aqui na descrição o link dele E link desse papel de parede aqui também para você fazer o download Aí você aproveita e deixa o like aí embaixo Seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí e você aproveita e não perde nenhum vídeo aqui do canal Vamos aqui agora em ajustes, geral, atualizações de software E aqui está o iOS 15 Beta 5, né? Pesando 1,05 GB Aí agora é só apertar aqui em baixar Colocar o seu código E daqui a pouco a gente volta Mais tarde Bom gente, vamos lá Eu terminei a atualização aqui E aqui nós temos uma mudança que é difícil de perceber, tá? Que é o ícone do tempo Ele ganhou um pouco de profundidade, né? Então ficou um pouquinho mais bonito Vamos colocar aqui um do lado do outro para você ver a diferença do ícone do tempo Ganhou um pouco de profundidade, é Outra coisa também é o pop-up no aplicativo Fotos da Apple Novidades do Fotos Está ali compartilhado com você Só que o resto está todo em inglês, gente Também teve pop-up no Maps Novidade do aplicativo Maps Globo Interativo Aqui já está traduzido, né? Descubra a beleza natural da Terra Com o novo Globo Interativo incrível Estilo do mapa atualizado Um design aprimorado facilita navegar e explorar o mapa Busca aprimorada Agora é mais fácil encontrar lugares com filtros e atualizações automáticas ao explorar os resultados no mapa Também teve o pop-up do aplicativo Casa Novidades do aplicativo Casa Chaves da casa Toque para destrancar a porta da frente com o iPhone ou Apple Watch Acessórios compatíveis com a Siri Ative EA eSiri e o AirPlay em acessórios diferentes pela casa Vídeo seguro do HomeKit Agora as câmeras podem detectar quando o pacote são entregues E com o iCloud Plus a câmera gravará e enviará uma notificação sobre atividades importantes Agora os aplicativos que você tem em beta no TestFlight Eles aparecem aqui dentro da App Store avisando A versão 330.0 do TestFlight está instalada Visualizar no TestFlight Outra coisa que eu achei importante é o seguinte Quando você vai desligar o iPhone Aparece agora aqui, escrito aqui embaixo iPhone localizável após desligado Então se alguém indevido for desligar o seu iPhone Vai aparecer o aviso aqui Ele vai ser detectado mesmo depois de desligado Infelizmente essa função não é para todos os iPhones O iPhone SE de primeira geração aqui não tem essa função Só quando ele está ligado realmente que ele é detectado Central de controle para os dois E aqui nós temos a mudança no ícone do reconhecimento de som Que ficou esse ícone aqui agora Como você pode ver aí Esse é o ícone na verdade Isso aqui já é dentro do reconhecimento de som E antes era esse ícone aqui em cima do alarme Ficava desse jeito aqui o reconhecimento de som Bom, mudou né? Outra coisa que mudou também foi o ícone da câmera Agora é a câmera nova aqui na central de controle No beta 4 era a câmera antiga Era o ícone de câmera antiga As coisas vão se arrumando até chegar na versão final do iOS 15 Quando for lançado o iPhone 13 O iPad ganhou uma opção agora de colocar ícones maiores na tela inicial Infelizmente o tela dividida não vai aparecer Quando você coloca aplicativos em tela dividida Ele ainda aparece Mas depois aparece esse aviso aí Esta ação não é compatível com o iPhone Infelizmente não é compatível com o iPhone Vai ficar somente para quem tem iPad Ou para quem tem Mac Quem sabe no iOS 16 né? Quem sabe? Pelo menos o bug dentro da App Store Quando você colocava todos para atualizar Fechava a App Store Parou né? Agora está funcionando normalmente O bug do Twitter fechando continua Eu já abri ele aqui e ele fechou Eu tive que abrir de novo Se eu não me engano o bug do Banco Itaú também continua Bom vamos agora ver o nosso benchmark O benchmark anterior estava 1595 o single core E o multi-core estava 3827 E agora o benchmark piorou um pouquinho 1580 o single core E o multi-core 3823 Vamos agora em ajustes Bateria Saúde de bateria E a bateria está em 92% Essa é a saúde de bateria atualmente Continua a mesma coisa gente Durando o dia inteiro E carregando só uma vez também Bom gente é isso aí Aparecendo mais novidades Eu trago um outro vídeo aqui para vocês Beleza? Se gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário aí também se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu Fui! Fui!